eu tô montando um prato aqui meninas que tem que vai é para uma sobremesa aqui certo vou montar duas aqui vou pôr um pouco de manga com kiwi e banana e eu vou por aqui é a colhada tem manga kiwi e banana e agora eu vou colocar aqui a colhada meninas esse daqui apesar de eu ter vídeo aí no canal ensinando mas eu vou falar para vocês tá você ferve aí aqui tem 4 litros de leite você ferve 4 litros de leite não precisa tá muito quente entendeu aí você pega e é vinagre e coloca nele para você para ficar desse jeito tá bom e você deixa escondidinho em um lugar onde você não possa nem esbarrar nele e passa 24 horas e aí de 24 horas você vai lá e retira que dá nisso aqui e para você comer aí com fruto para não precisar por açúcar tá e se não pôr vinagre ele é azedo do mesmo jeito né só que fica diferente você pode por limão se você quiser e aí e aí são natural é com foi feito na verdade foi com iogurte natural a opção é limão e vinagre tá e aí e aí e aí e aí e aí e agora eu vou pôr aqui mais frutinha aqui por cima se você quiser colocar adoçante açúcar pode ficar à vontade tá bom porque aqui eu não vou pôr açúcar mas eu tenho adoçante aqui se quiser pôr eu coloco não tem importância o importante é você fazer a colhada e ter aí pra comer ai que prato bonito meninas sobremesa bonita né ai com manga que a manga já é docinha e a manga também só que o ico já é um pouquinho meio azedo mas tá valendo então ficando desse jeito tá meninas aqui foi dois copos de orgulho natural para fazer isso aqui mas se eu não tivesse orgulho natural eu colocaria o vinagre ou então o limão que são duas opção tá e se você gostou é só curtir e comentar e olha como é que fica fica linda e saborosa e foi meninas e aí